A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atualmente, Vanessa Jala está lançando seu CD e DVD de clipe sertanejo, com 12 canções de sua autoria, intitulado Eu Topo. Tá na minha cara, tá na sua cara, e hoje tudo mudou. Tá na minha cara, tá na sua cara, que não existe amor. Vanessa traz desse novo trabalho sua origem sertaneja, somada com a experiência que adquiriu nessa caminhada por esse Brasil afora. A CIDADE NO BRASIL Fazem dançar. Enfim, Vanessa Jala é um furacão. Apelido dado pelo público, pela energia que traz em seus shows, onde ela toca. Canta, dança e contagia com seu show de 5 horas de duração. Canta, dança e contagia com seu show de 5 horas de duração. Canta, dança e contagia com seu show de 5 horas de duração. O que é isso?